Salve, salve galera, Pedro Calista Oficial, bora pedalar galera, pra você que é de fora de São Paulo, isso aqui é o Teatro Municipal da cidade de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, muito bonito esse teatro, dá pra ver, você vê por fora aqui já tem uma arquitetura muito bonita, e por dentro que é show de bola galera, eu já tive o privilégio de assistir uma orquestra aí, é incrível o som de um teatro, nunca tinha entrado, eu que vim do interior, interior da Bahia, cidadezinha pequena, teatro eu só ouvia falar em livros e no raio né, depois que eu vi, fiz televisão, que eu ouvi falar em teatro também, aí quando cheguei aqui eu vi esse teatro, mas teatro não sei porque, teatro é muito caro pra gente, devia ser mais barato pra poder todo mundo conseguir assistir uma peça de teatro né, eu, eu confesso que é muito caro o teatro pra você vir, mas eu tive o privilégio de, é, eu fui premiado e me deram um ingresso, eu vim e eu e minha esposa, eu não tinha minha filha ainda, ia assistir uma peça aí, uma orquestra muito top, fiquei com vontade de vir de novo, mas aí, o tempo passou, já tem 14 anos e eu não entrei mais aí ainda, nem outro teatro, mas eu confesso que eu, eu, eu tenho vontade de entrar, mas o teatro é, como eu falei, é muito caro galera, muito caro, como eu falei galera, aí o teatro, mostrando aqui a frente dele, eu tava ali, na lateral né, no diagonal, estou na frente, a entrada principal aqui, a frente aí ó, tem peça lá né, dois cartaz aí, e, confesso, e, repito, o teatro devia ser mais barato, pra todo mundo ter acesso, a assistir uma peça, seja musical, seja qualquer, é, peça, teatral, mas devia ser mais bem contra, mas, um custo que, acessível né, mas é muito caro galera, mas é da hora teatro, esse é o teatro municipal na Praça Ramos de Azevedo, aí ó, é isso aí, curte, comente, compartilha, é isso aí galera, finalizando aqui o vídeo, aqui estou do lado esquerdo do teatro agora né, comecei lá do lado direito, frente, e aqui estou do lado esquerdo do teatro, municipal, da cidade de São Paulo, curte, comente, compartilha, quero mandar um salve para minha filha Mariana, para minha esposa Cida, e para todos os inscritos do canal, curte, comente e compartilha, se você não é inscrito aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, senta o dedo no like, bora pedalar com o Pedrão, estou aqui ó, eu e a Pantera Negra, é isso aí galera, curte, comente e compartilha, praça Ramos de Azevedo, o teatro, o teatro municipal, da cidade de São Paulo, dá um zoom aqui para pegar a placa, a placa está um pouco porrada, é isso aí galera, curte, comente e compartilha.